O Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência da Justiça comum julgar a ação de uma ex-servidora pública do Amazonas. Ela queria o reconhecimento de vínculo trabalhista após prestar serviços por nove anos à Secretaria de Saúde do Estado. Os ministros julgaram o conflito de competências entre o Tribunal Superior do Trabalho e a segunda vara da Fazenda Pública do Estado do Amazonas. Os dois tribunais negaram ser competentes para julgar a ação trabalhista de uma servidora pública temporária que pediu os direitos trabalhistas relativos a nove anos de serviços prestados à Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com o ministro Marco Aurélio, não é possível transferir uma ação trabalhista para a Justiça comum. Se veiculou tudo a partir de premissa única da relação jurídica seletista. O voto dele foi acompanhado pelos ministros Teori Zavascki e Rosa Weber. Mas a maioria dos ministros entendeu que a competência é da Justiça comum por se tratar de um contrato administrativo e por conta da jurisprudência já firmada no STF. Eu recordo que na ADI 3395, o Supremo Tribunal Federal, em sede cautelar, determinou a suspensão de toda e qualquer interpretação dada a esse inciso primeiro do artigo 114 da Constituição Federal, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores, sejam eles de natureza estatutária ou o contrato administrativo, como só ser esse que se discute e que eventualmente leva à Justiça comum uma matéria diversa. O plenário também negou dois pedidos, um da União e outro do Estado do Rio de Janeiro. Em 1999, a União pagou uma dívida de 20 bilhões de reais do Estado do Rio de Janeiro referentes a ajustes fiscais. O Estado deveria devolver o dinheiro em parcelas. Caso não pagasse, a União poderia bloquear as contas do devedor. O Estado ajuizou a ação no Supremo para questionar algumas cláusulas do contrato e atribuiu o valor da causa como sendo de mil reais. De acordo com o ministro Marco Aurélio, o valor proposto é simplório, tendo em vista o valor da dívida. Muito embora controvertido considerado o aspecto desse mesmo contrato, ter-se, na inicial, lançado como valor da causa o valor do contrato. Para a relatora ministra Carmen Lúcia, não há motivos para aceitar os pedidos, já que não foram apresentados novos fundamentos para modificar o valor da causa. Ela manteve o valor em 85 milhões e 900 mil reais. A maioria dos ministros negou o provimento aos dois agravos, vencido o ministro Marco Aurélio, que aceitou os argumentos da União.